Bem, na verdade, o enredo, eu escrevi um livro chamado A Arte de Construir Cidadãos, As 15 Lições da Pedagogia do Amor. O filme foi baseado nisso para desenvolver o roteiro. E eu preferi ficar distante, porque, na verdade, como todo contador de histórias, a gente sempre fica querendo dar um pitaque. Eu sabia que eu ia ficar querendo introduzir, então eu falei, não, não quero ver nada quando estiver pronto. E confiava no trabalho, na sensibilidade dos roteiristas. Quer dizer, foram horas e horas e horas de depoimentos, de informações que eu passei para eles. Não foram 10 horas nem 20 horas, foram centenas de horas falando a respeito, ensinando como se fala a língua dos meninos de rua, os 3G, aquela coisa toda. Depois entreguei nas mãos deles, confiando na sensibilidade. E tiveram muita sensibilidade para fazer uma coisa tão acertada. A dona fala muito estranho. É que, onde eu moro, as pessoas falam como eu. É uma língua diferente. Eu falo francês. Já comprei? Ele e eu não lheam entendendo lhe inariado. O que você falou? Ele e eu estou lheando falareando a língua dos meninos de Ruriuá. Ariariê. Não entendi nadinha. É assim que a gente fala na rua. No início do filme tem algo que chama muita atenção e que de fato foi muito divulgado antigamente, como se a Febem fosse o melhor lugar do mundo e que os pais confiavam de forma bem cega no que eles poderiam oferecer. Esse depoimento, você chegou a dar para eles construírem o filme? Até quando tem uma parte que você chega lá, como se você achasse que fosse um circo maravilhoso lá. Realmente foi desse jeito? Exatamente. Era uma ilusão. Lá passaram a ideia de um circo. Mas eu imaginava que a Febem fosse um castelo encantado, com Múdia, Dom Doce, Ponte Levadiça, na portaria, duas mulheres, tipo a Xuxa Angélica, pulando corda e cantando parabéns. Bem-vindo. Era a ideia da Febem. Porque naquela época, é uma coisa que eu falo, infelizmente as pessoas têm ideais nobres, mas muitas vezes na execução desse ideal, ela acaba desvirtuando. As Febens foram criadas com bons propósitos, bem-estar da criança e do adolescente. E no processo é que foi se contaminando e deu naquilo que deu. Mas a ideia realmente da Febem era nobre. É uma pena que tenha se perdido. Um monte de coisa boa. Um monte de coisa boa. Quando a gente chegou lá, eu vi que a Febem era bem diferente do que eu estava pensando. Assim como a francesa, Roberto também se comprometeu com a formação de novos cidadãos. Ao todo, são 25 filhos criados por ele de diferentes idades. Teve momentos que foram, na verdade, difíceis. E muitas vezes eu pensava, será que eu consigo realmente carregar esse peso todo? Mas hoje, já há 25 anos, já adotando os meninos, são 25 filhos e tem 25 anos, desde que eu adotei o primeiro. Valeu a pena, sem dúvida alguma. A energia, a emoção, a tranquilidade que hoje me passam, sem dúvida alguma, valeu a pena. Qual é o seu trabalho atual, Rui? Na verdade, eu tenho trabalhado, são palestras. Trabalho muito a nível de empresas. Minha área, principalmente, é pedagogia empresarial. Mas trabalho com faculdades, com escolas também. Mas sempre nessa linha motivacional. A motivar as pessoas a acreditar na sua capacidade. A darem aquilo que realmente tem para dar. Não esperar o momento oportuno, adequado, para fazer alguma coisa pelo seu próximo, pelo seu semelhante. Porque não há fã de fazer alguma coisa pelos outros, para ter certeza que é ela que vai ser a grande beneficiada. Durante o nosso bate-papo, ele revelou uma curiosidade em tanto. Tem um cara chamado Howard Gardner, escreveu uma coisa que toda mãe sabia. Que nenhum filho é igual ao outro. Aí, uma mãe trata, e ela fala, não trata todo mundo igual. Mentira, ela trata os filhos e filhos. Verdade, o caçula. Vou falar a verdade, o caçula sempre tem mais moral. Exatamente, tem muita coisa. Mas, na verdade, essa mãe já percebeu uma coisa. Que o Gardner escreveu muito bem. Existe uma chamada teoria das inteligências múltiplas. Na minha época de escola, eu ficava indignado. Tudo bem que eu não soubesse ler nem escrever, mas tinha uma menina numa sala de aula, ela só tirava 10 em matemática. E, tipo assim, vai recitar um poema? Fulano de tal, era menina. Ela era tita como inteligente. Mas, na verdade, ela era boa só em matemática. A inteligência dela era a inteligência lógica, racional. Era só uma inteligência. E todo o sistema educacional brasileiro ou quase mundial foi pautado todo em cima de uma inteligência. Por isso que, antigamente, numa sala de aula só tinha um ou dois meninos inteligentes. O resto tudo era 8, 7, 6, 5. Entendeu? Porque, na verdade, todo o sistema educacional só avaliava uma educação. A lógica racional. Aí, depois, o Gardner veio e codificou essa coisa. Na verdade, são várias inteligências. A primeira é a inteligência corporal sinestésica. Inteligência que a pessoa tem, a habilidade que a pessoa tem de trabalhar com o corpo. Entendeu? É o caso de jogadores de futebol, de malabaristas, de mímicos. Já viram um menino no sinal de trânsito jogando aquelas bolinhas, aquela coisa toda? Aquela inteligência corporal sinestésica. Entendeu? Eu lembro que, uma vez, saiu uma reportagem, o pai do Ronaldinho, falando com ele que tinha que concluir pelo menos a sétima série se ele quisesse arranjar um emprego de office boy. Que se não ia ser nada na vida, aquela coisa toda. Ainda bem que ele não seguiu a ideia do pai de querer estudar racionalmente, porque se não seria um office boy medíocre. Aí, o pai desistiu e falou, tá bem, você quer jogar bola? Vai jogar bola. Vai ver onde você vai dar. E ele deu onde que deu. Deu bem. Inteligência corporal sinestésica. Outra inteligência, inteligência linguística. Habilidade de jornalista, de repórter, de professores, educadores, radialistas, comentaristas esportivas. Habilidade que a pessoa tem de comunicar através da oralidade. Essa habilidade eu tenho e tinha quando era pequeno, mas só que na escola, o menino que falava demais, o que a professora fazia? Cala a boca, você fala demais. Ah, meu filho fala demais, manda-se mim calar a boca. Era o caso dos fofoqueiros. E se trabalhados adequadamente, poderiam ser pessoas fantásticas. Outra inteligência, inteligência pictórica. Habilidade que a pessoa tem de comunicar através do desenho. É o caso dos nossos grafiteiros, dos nossos desenhistas, do Ziraldo, do Maurício de Souza, do Picasso. Pessoas que fazem um traço, mas você fala, mas que coisa fantástica. Nem todo mundo tem essa habilidade de comunicar através do desenho. Outra inteligência, inteligência naturalista. A habilidade que a pessoa tem de trabalhar com animais, com plantas. É a coisa mais fantástica. Tem gente que planta uma pimenteira, pega uma pimenta, coloca no vasinho, duas semanas depois está carregada. Tem gente que planta a pimenteira seca, não tem essa inteligência, não sabe. A outra inteligência é a inteligência intrapessoal. Que é fundamental para todas as inteligências. De que vale você saber matemática, falar bem, se você não sabe expressar isso, se você não está bem com você mesmo. Se você é fechado, entendeu? Então, a inteligência intrapessoal é fundamental para a pessoa se sentir bem com ela mesmo. Gosta do seu cabelo desse jeito? É desse jeito. Eu gosto da minha cor? É desse jeito a minha cor, sou bonitão mesmo. Até um dia me falaram na rua, lembro que eu era pequeno, falou, você é o negro. Mas eu sou negro mesmo, mas o que que tem? Entendeu? A pessoa tem que se sentir bem com ela mesmo. E a outra inteligência é interpessoal. Capacidade que a pessoa tem de relacionar com os outros. De que vale você falar bem se você não sabe comunicar com as pessoas, se você não sabe relacionar com as pessoas. E tem uma outra inteligência que é muito legal, que é a lógica, a inteligência espacial. É uma que eu não tenho. Todo taxista tem. Você fala, você vai à direita, vira à esquerda, desce à terceira rua e chega lá. O homem vai direitinho. Ele consegue imaginar. Fala comigo, vai de esquerda, deixa eu fazer o mapa, porque eu não sou louro, né? Mas eu tenho que fazer o mapinha, porque eu não consigo. Cirurgião. Tem cirurgião que conversando com a pessoa, sabe onde está o apêndice, está o fio, que acontece quase que sem enxergar. A inteligência, né? Até um cego, já perceberam um cego quando se desloca pela rua? Ele está se locomovendo com a bengalinha, aquela cor toda. Ele toca num pedaço da calçada, ele sabe que é meio fio, sabe que tem um orelhão. Esse cara enxerga. Não, ele não enxerga. A inteligência, sabe, espacial dele é que é fantástica. E uma outra que está sendo agora discutida é a inteligência das misturas. Eu não sei como é que vai ser dado o nome a essa inteligência, mas tem um grupo discutindo. Já percebeu que talvez você tenha uma cozinheira. Você chega em casa com aquela fome e ela fala, ó, não tem nada, só tem um ovo em farinha de trigo. E ela faz um bolo de chocolate com avelã e com o que, né? E se você dá um bolo e farinha de trigo para cada uma cozinha, cada um faz uma coisa diferente. É uma habilidade. Exatamente. Ela mistura e faz uma batata frita com o meu feijão. Eu usei o mesmo tempero que a senhora, mas a pessoa tem essa habilidade de saber misturar, de combinar as coisas. Maravilhoso. Olha, eu espero encerrar a nossa entrevista e não chegar no carro e falar, não acredito que eu não fiz aquela pergunta. Porque eu me preparei muito para essa entrevista, porque não só como admiradora do seu trabalho, mas como jornalista, eu vim em busca de levar o melhor para o meu público. E eu acho que você tem mesmo um conteúdo em tanto. Parabéns, viu? Muito obrigado e agradeço. Obrigado pela sua atenção, pelo seu carisma e muito obrigado ao pessoal aí do Passa e Vip. Calma, galera. E é claro que ele contou uma história antes de encerrarmos a entrevista. Eu queria que você deixasse um recado para os jovens. A gente vive na era da tecnologia, das redes sociais e isso tem afastado demais as pessoas. E eu queria que você desse um recado, assim, baseado nisso mesmo, para que a gente possa ter mais essa questão afetiva da troca. Bem, na verdade, eu falo que muitas vezes o que faz com que um jovem se distancie do outro, ou da própria família, ou o que faz com que ele fique meio isolado, é o medo, sem dúvida alguma, do relacionamento. Mas qual é a receita que as pessoas falam? Porque às vezes os jovens me esquecem, como é que eu faço para me relacionar com os outros? Já estou viciado aqui no computador. Bem, há 200 anos atrás, mudou para Minas Gerais uma mulher chamada Dona Beija. Ela foi fazer na cidade de Araxá a única coisa que ela sabia fazer na vida. Prestação de serviço ao público masculino da cidade. Ela montou um bordel. Mas ela era tão boa no que ela fazia, que dava fila na porta dela. E um dia, então, as virgens da cidade, indignadas com aquela mulher, resolveram afrontar aquela mulher. As virgens da cidade pegaram uma bandeja de prata, defecaram na bandeja, fizeram cocô na bandeja, cobrindo com uma toalhinha de renda, e mandaram essa bandeja cheia de fezes para a Dona Beija, como se fosse um presente. Ela recebeu aquela bandeja, e qualquer pessoa normal, quando recebe um presente desse, fica chateado, triste, deprimido, se tranca dentro de casa, não quer falar com ninguém. A Dona Beija fez o contrário. Quando ela recebeu aquela bandeja, ela pegou a bandeja cheia de fezes, jogou fora as fezes, mandou lavar a bandeja, desinfetar, saiu do lado de fora, no jardim que ela tinha, ela colheu as rosas mais bonitas do jardim dela, colocou na bandeja, e devolveu a bandeja para as virgens da cidade, com um bilhetinho assim. Cada um dá o que tem de melhor. Dê o que vocês têm de melhor. Esse é o Passivip, acesso ao melhor conteúdo.